Olá galera, hoje vamos fazer um vídeo de exploração nesse local aí. Então é isso, valeu, fique com o vídeo. Caralho! 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 Tchau, tchau. Olha, tudo planta, cara. Tá cheio de plantas esse negócio. Vamos ver que eu tô plantando, né? Vamos ver o que eu tô plantando. Só para loucos, caretas não, só para loucos, isso é só para os raros, caretas não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ver o que eu fiz com o André. Olha o que eu fiz com o André. Cara, a gente pegou todo esse negocinho aqui, destacou e jogou. Obrigado. 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 Puta merda. Caralho. 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 Vou tirar as fotos aqui, as fotos mais. Nossa, essa senhora vai ter as costas. Se sujou inteiro. Tirei uma foto, ficou bem massa. Vamos ver, nossa, o que vale. Você vai tirar o meu alimento. Você vai me ajudar? Vou tirar o meu alimento. Você vai ficar aqui? O que é isso? 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 O que é isso?